Falta de respeito de alguns luthiers. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Fala aqui novamente luthier e o Deva São Celso. Hoje é um tema mais sério. Eu já até fiz alguns vídeos sobre enganação que tem no mercado. A gente nem tem certeza do som no final. Vou deixar aqui no card um para vocês assistirem. Quem ainda não viu, é um vídeo muito interessante. Esses vídeos acabaram não indo muito bem. Então concordo de vocês curtir, se inscrever, compartilhar. Muito obrigado aos membros, Igor Davoli, Violinista e CCB. Muito obrigado, vocês são demais aí pelo apoio. Quem quiser apoiar o canal, é só acessar. Seja membro. Quem quiser apoiar de graça, se inscreve, deixa o like. Acessa aqui o canal, acessa ali uma playlist, assista aos vídeos. Com certeza você vai aprender bastante. É um intuito do canal. Lembrando que 10 mil inscritos, se a gente não chegou ainda nesse vídeo e estamos chegando, vai ter live de comemoração. Só acessar aí vai ser muito legal, vai ser um bate-papo bem descontraído. Bem diferente o estilo do vídeo. Para a gente comemorar os 10 mil inscritos. Bom, esse vídeo aqui, desculpa o tempo tomado, mas esses comentários iniciais eu tenho que fazer. Que é sobre a falta de respeito que alguns de vocês têm com um determinado tipo de instrumento. Eu, eu às vezes faço esses vídeos, como eu disse, às vezes não vai muito bem, por isso que eu peço uma força de vocês, que acaba sendo um desabafo. Que a gente acaba vendo no mercado alguns profissionais fazerem, depois uma aspas aqui para vocês verem, negligenciando algum tipo de instrumento. Então o que que infelizmente acontece, você tem em outros mercados, né? Mas vamos focar no nosso, que é o seguinte, se aparecer aqui um instrumento de alto valor, nossa, ele põe até máscara, luva, pausar ele, né? Agora se é um instrumento barato, se puder ele chuta o instrumento. Claro que aqui eu estou exagerando, mas a gente vê, infelizmente, isso acontecer muito. O que eu sempre tive comigo no meu trabalho, estava até conversando com uma pessoa esses dias, aí eu tive ideia desse vídeo, e eu não vejo isso como uma qualidade. A pessoa fala, não, que bom que você é assim. Não, eu acho que todo mundo deveria ser assim. Eu acho assim, pessoal, se eu for ajustar uma alma, só um exemplo, ou um cavalete do instrumento, eu vou pôr a mesma dedicação, a mesma técnica, a mesma cuidado, se o instrumento for de um milhão de reais, e se o instrumento for de cem reais. Para mim, não tem diferença. O mesmo carinho, a mesma técnica, a mesma dedicação, eu vou dar nos dois. Ah, Willian, isso é bom mesmo, porque se você faz isso no instrumento de cem reais, daqui a pouco a pessoa compra um de mil, de dois mil, e vira seu cliente. Realmente, isso faz parte. Mas eu acho, gente, uma questão de ética. E eu não estou aqui, nossa, o Willian é o dono da razão, ele é o bonzão, e não sei o quê. De jeito nenhum, acho que todo mundo deveria ser assim. Eu acho que o carinho e a atenção que eu vou dar num ajuste de um instrumento barato, eu teria que dar num instrumento caro e vice-versa. Isso eu estou falando para construir para um grande músico um instrumento, ou para um músico mais simples. Eu estou falando de restaurar um instrumento mais barato. Não importa o serviço. Eu estou vendo muitos profissionais. Bom, eu não vou citar nomes aqui, que é para não tomar processo. Eu não tenho provas, mas a gente ouve no mercado, né, infelizmente. Mas é complicado, né, pessoal? O que que está fazendo? Você fala assim, viu? Eu preciso ajustar a alma com a valete, trocar corda no meu instrumento. Ah, tá. Qual que é o seu instrumento? Ah, meu instrumento, por exemplo, é um rolinho, é um eagle. Ah, não. Isso aí eu não atento. Hã? Mas sim, diferentemente do tempo. Deixa eu explicar. Na loteria, a gente pode dividir o trabalho em três grupos, que é sendo quem trabalha com arco. Lembrando que quem trabalha com arco, pessoal, são arqueties. São profissionais que trabalham com arcos, fazendo arco, restaurando arco, enfim. São arqueties. O arquetier, para mim, realmente está em outro grupo, porque realmente é outro profissional. Quando a gente está falando de luthier, podemos distringir aqui três grupos. Os ajustes, as manutenções, três grupos de trabalho. As construções, construir o instrumento. E a restauração, quebrar algo quebrado, né? Consertar algo quebrado. Podemos distribuir esses três grupos. Claro que aí a gente pode minunciar, tipo assim, a pessoa que só constrói violas, só constrói violoncelo, a pessoa que só ajuste contra baixo, tudo bem. Aí a gente pode ser ainda mais específico. Mas vamos dividir nesses três grupos. Construção, restauração e manutenção. Então, por exemplo, eu hoje. Eu hoje, pessoal, meu trabalho é 90% construção. Meu trabalho hoje é mais dedicado à construção. Então, restauração eu não faço já faz tempo. Por exemplo, às vezes aparece, toda semana aparece o instrumento quebrado. O pessoal entra em contato, às vezes nem traz. Ah, William, quebrou aqui o tambo, quebrou a voluta. Eu me indico com um colega. Já recebi diversas mensagens que eu estou me engrandecendo. Que tipo de doutor é esse que fica dispensando o serviço. Gente, o que acontece? Vou explicar uma coisa pra vocês. No dia tem 24 horas. Nesse 24 horas, eu trabalho de 8 a 10 horas por dia. Então, tem um tempo limitado. Eu tenho muita construção, graças a Deus. O pessoal tem gostado muito do trabalho. Eu tenho me dedicado a melhorar cada vez mais, claro. Tenho, principalmente, definindo um estilo, porque isso é muito importante. O pessoal bate o olho no instrumento, sabe que é feito por mim. Isso é bacana, independente da qualidade, mas ter um estilo de trabalho. E eu tenho me dedicado tentando melhorar sempre. É claro, eu acho que isso é o básico também. Tentar fazer o melhor sempre. Só que o tempo não dá, pessoal. Eu tenho, hoje, minha lista de espera, eu estou gravando isso aqui, comecinho de maio de 2023. Hoje, minha lista de espera está em torno de 3 anos. Eu tenho muita construção, que bom, né? Mas eu não dá pra me pegar, por exemplo, uma restauração que vai levar um mês pra mim em cima ali, porque tudo vai atrasar na construção. Eu falo, às vezes, com algumas pessoas, as pessoas falam, não, você está se engrandecendo. Fica escolhendo o serviço. Pessoal, tem milagre. Nosso tempo é limitado, a gente tem que escolher o que faz. É a mesma coisa que um mecânico, a mesma coisa que um profissional. Ele vai dedicar ali ao que ele mais se interessa, enfim. O que eu mais gosto, o que eu mais me interesso de fazer, são as noções. É o que mais toma meu tempo. Na manutenção, ajuste, eu ainda faço. Só que menos, eu não pego tanto. Eu pego ali, pontualmente, um instrumento por semana, às vezes um a cada 15 dias. Eu diminuo. Pouca coisa, assim. Restauração, arco, eu não mexo. Mesmo na restauração, já faz muito tempo que eu não faço. Eu indico alguns colegas. William, está se achando, hein? Como eu disse, é escolher. Escolha o nosso tempo. Hoje eu estou mais dedicado às construções. Quando no começo do vídeo eu falei que tem gente escolhendo, não é isso. A pessoa pode escolher com o que ela trabalha. Gente, nosso tempo é limitado. Não dá para fazer tudo e abraçar o mundo inteiro. Mas, quando eu vou ajustar, eu não vou diferenciar do instrumento simples e do instrumento caro. E isso eu não quero me enganar, não estou falando de mim. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. E não é. Eu acho absurdo isso. Por isso, compartilhe. Passem grupo aí de WhatsApp isso aqui. Porque é importante falar disso, pessoal. Mesma coisa da construção. Então, eu já fiz instrumento para alguns países. Músculo da Itália, Estados Unidos, do Chile, da Espanha. Enfim, de outros países. E grandes músculos. Eu fiz um violino para um grandissíssimo violinista nos Estados Unidos. O mesmo carinho que eu tive, e atenção, e dedicação, e cuidado eu tive na construção dele. Eu vou construir para a pessoa que só toca na casa dela. Que nem é músculo profissional. Não importa para mim, pessoal. Eu acho que o trabalho nosso, eu tenho que me dedicar ao máximo em qualquer coisa que eu vou fazer. Não é porque alguém é maior, alguém é menor, que eu vou diferenciar. E tem gente fazendo isso. Presta atenção. Toma cuidado. Busque bons profissionais. Eu sempre indico. Busque um nutrir de conhecimento. Um nutrir que tem formação. Um nutrir que estudou. Mas, principalmente, um nutrir de ética, pessoal. Isso serve para outras áreas. O foco aqui no nosso é luteria. Busque um nutrir que faça um trabalho bacana. Eu não me importo se eu for ajustar um cavaleiro com um violino de R$200,00 e já ajustei um violão certo de R$300,000,00. Para mim, é indiferente. Eu vou tomar cuidado e vou me dedicar a fazer o melhor naquele instrumento, independente do nível dele. O que vocês acham desse tema? É um tema muito diferente. Mas, eu quero um comentário aqui de vocês. Vocês já viram isso acontecer na luteria? Eu já, infelizmente, a gente está nesse meio, né? Pessoal que... Ah, chinês não quer nem saber disso aqui. Complicado, né? Eu acho que a gente tem que tratar com carinho, amor, com dedicação. Qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de nível de instrumento. Como eu disse, diferente do tipo de trabalho. Aí, cada um organiza seu tempo como dá, né? Muito obrigado a todos os outros que estão por aqui. Tchau, tchau.